E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje eu tô ensinando a vocês aí pessoal como instalar o mod Battle Royale aí no seu jogo Arma 3 Aqui é o site oficial, vou deixar aí o link na descrição do vídeo Então vocês acessando, vocês baixem aqui Em seguida clique aqui e vai abrir aqui a aba da Steam Então vocês vêm aqui e inicia a sua sessão Então pessoal, depois de logar aqui na sua sessão, vocês baixem aqui e assinem isso aqui Só vai liberar o mod depois que você assinar aqui Então pessoal, já assinado aqui, vocês podem deslogar E então se vocês tiverem com a Steam aberta é necessário que vocês reinicie a Steam Inicie de novo E depois de logado na sua Steam pessoal, vocês vêm pra jogar Arma 3 E vem aqui modificações e logo ele vai liberar automaticamente seu mod do Battle Royale Em seguida ele já vai estar baixando aqui ó E depois de baixado pessoal, vocês vêm aqui no site dos servidores Eu vou deixar o link também aí na descrição do vídeo E aqui vocês encontram os servidores aí que vocês quiserem entrar Esses aqui que estão em progresso pessoal, a gente não pode mais entrar Aqui ó, servem open, servidor aberto Então pra você entrar no servidor é só dar Join Game E se divertir aí a beça Então pessoal, pra fortalecer aí Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Se puder aí se inscreve no canal E muito obrigado Valeu Até mais